É que te amo, chega de mentiras, te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me pego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu lego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá paz Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Dissasando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras, te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim